Pensando em mil formas de me despedir Mas não encontro saídas aqui Me vejo encurralada pelo medo Não consigo enxergar os meus reflexos Culpa do coração despedaçado A culpa não é sua, querendo ser amado A insuficiência toma espaço Não fui boa pra ti, o que faltou em mim Mas no fim te encontrei Esbarrados por acaso E como cê consegue entender Que enfim eu Posso sentir Que chegou pra ficar Um sentimento que cresce em mim E em você quer morar Dos corações cruzados pelo destino Vou lutar pra esse amor transbordar A vida me ensinou Que o amor não é fácil de lidar Fadado pelo erro de amar e machucar Quem não deveria Nossos atos falam mais Quando a boca não tem mais o que falar Então eu me esconder Me esconder Me esconder Fico só Que o amor não é fácil de lidar Que o amor não é fácil de lidar Que o amor não é fácil de lidar Se é você ser alguém que seja Você não precisa mais morrer Não tenha medo de mais te alvar Um coração que deverá se perder Te vejo que eu vou ser alguém ruim Você não sei se você só vai morrer Não tenha medo de amar de novo Um coração que merece perdão E com você eu posso sentir Que jogou pra ficar Um sentimento que cresce em mim Querido ser que agora Dos corações cruzados pelo destino Volta pra esse amor transportar Volta pra você ficar Tchau Tchau Tchau